Música Música Vou pensar em Maçambará Perfeitos de aliança Eu uso perfume cortado Mantenha a zera da cancha É de pequeno que se apende Eu vou mexer com isso Outra, filho! Vamos lá! Subi lá da rua de cima, desi lá da rua de mar. Ele vem com a canaia e a gala com a canaia. E aí! Subi lá da rua de cima. E a gala com a canaia e a gala com a canaia. E aí! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, mulher. Tem duas coisas nesse mundo. Que me dá admiração. Prancos correndo na treba. Prancos correndo nas mãos. Noutros morrendo por prata. Nem prancos pelo latão. Me dá licença, moçada, pra mim pisar nesse chão. É, mulher. Tudo que é bom é gostoso. Tudo que é gostoso é bom. Você é igual do seu rodão. Vou dar uma festa de mão. E também deixa um abraço. Do fundo do coração. Porque a humildade disciplina, moçada. Que fato, rapaz. Vamo ler. Vamo ler. Vamo lá, cara. Vamo lá, cara. Vamo lá, porra. Vamo. Vamo lá, cara. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Cu diferenças. Vamos lá. 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 Vamos lá.